Tô dando forte daqui, tá ligado? Ó, quer ver os parkour louco aqui, ó? Tem que me seguir então. Caralho, acertei. Caí de boca, eu não consegui. Ah não, eu me pulei. Ai. Eu quero ver se eu consegui atravessar aí. Eu não consegui. Vamos os dois contra ele. Vamos os dois contra ele. Vamos. Foi, foi. Pega o vagabundo. Pega o vagabundo. Eita porra. Eee, matei um já. Ó o cara ali. Caralho. O que aconteceu? Ó, vou pegar o cara que tá ideal, os dois brigando. Eita porra. Eu cheguei chegando nele, mas ele saiu correndo. Volta aqui. Ai, ai porra. Ai, desmaiei. Me salva. Me salva. Dá um sozinho. Pô. Caralho. Oh, uou. Meu Deus. Tu me dá hit kill. Vai, vai. Vamos no vermelhinho aqui. Caralho. Nossa, eu fui lá e chutei ainda o cara. Não, não. O cara tá vindo aqui em mim. O cara tá vindo aqui em mim. Tô aqui já. Não, não. Vem. Vem. Isso. Baixe no meu... Ah, não. Batei no meu carro, cara. E eu bati no meu carro também. E eu tropecei. Eu tropecei. Sai, cara. Sai. Eu tropecei. Olha ali. Não, tem que tomar. Tomar na cara. Safada, meu Deus. Eu errei. Eu errei. Oh, caralho. O que? Oi. Oh, caralho. Não, vai tomar um tiro por causa disso. Não. Ai, caralho. Eu levei mesmo. Eu falei? Que cruzão. Eita, porra. Uh, me atropelou ainda. Não, não, não. Mentira. Porra, eu tô... Nossa, tomei hit do nada. Não sei de nada. Não sei quem fui eu, não. Caralho. Mas foi muito do nada. Eu tava entrando no carro. Eu dou soco com o cu? Como assim? Isso não foi peito, foi soco. Isso não foi peito, foi soco. Isso é feição de peito. Até o cu. É o mesmo. Não. Destrui isso em massa, cara. Tão as mortas no possível a veículos e outros jogadores. Caralho. Vai ter negro de tanque pra tudo que é lado. Não. Ei, meu tanque não spawna. Nossa, não. Só falar. Vai ter negro de tanque pra tudo que é lado. O cara já pegou. SPAUNA DEMÓNIO! Oh, oh. Nossa, ia rampar tão gostoso ali. Eu bati na plantinha. Não, vou fazer de novo. Quero dar o cu. O cara vai se apressar as coisas. Olha a bicha. Caralho! De novo. De novo. Se eu consegui, eu sou foda. Se eu consegui, eu sou foda. Eu tenho que dar ajudinha acelerando. Caralho, olha isso. Eita, caralho. Você tá copulando no carro. Eu tô fazendo oral em ti. Meu Deus, você tá me levando. Caralho, eu tô muito longe. Bilado na cara. Tem o cara querendo brigar contigo ali atrás. Não sei se tu viu. Vou dar um bilado nele rapidinho aqui. Vai, vai, vai. Biladinha, biladinha na orelha. Na orelha. Ele tá vivo ainda. Eu nem tô vendo. Caiu, caiu. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Aqui, aqui. Vai, entra, entra, entra. Um, dois, três. E foi. Entra, entra. Tu primeiro. Entrei. E agora? O que acontece? Eita. Olha isso. Como é que é? Vai, vai de novo. Pera aí. Você aí? Você aí? Não. Aí eu me joguei. Entra aí. Caralho, eu fui jogado pra longe. Eita. Moleque do fogo. Eita. 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 Let's play. Tana. Ai. Isso. Tu me empurrou. Caraca. Oh, meu Deus. Au. Ih, foi ao mesmo tempo. Caralho. Continua. Eita, caralho. Eita, eita. Ó o bootinho na ponte. Caralho. O bootinho recente estacionado lá, tadinho dele. É, vai, vai, vai. Agora, hein. Olha o plano que tá mirando. Uh. Caralho. Vamos pra trás. Hyron, é o seguinte. A gente tá cercado de princípio. Tem que sair de primeira, hein. 3, 2, 1. Foi. Vai. Eita, caralho. Eita, porra. Peraí, peraí. Eu demoro pra sair, não tem porquê. Eu tô saindo. Não. Não. Ah, tá bom. É sempre assim. Comigo nunca fungeu da nada. Tô triste. Caralho. Olha isso. Caralho. Olha a altura. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso. Olha isso. Ah. Caralho. Veio o tornado. Isso daí. Melhor o bugger. Caralho. Olha isso. Meu Deus. Deu pra água. Deu pra água. Vai pro aeroporto. Vai. Vai. Caralho. Olha a altura. Olha a altura. Olha a altura. Olha a altura. Meu Deus. Olha isso. Vem. Olha a altura que a gente tá. Caraca. Agora eu não consigo mais fazer ali. A gente vai cair mesmo. A gente vai cair mesmo. A gente vai explodir. Não. Não consigo mais fazer. Não. Se a gente não explodir, a gente vai matar um bugger. Cai em pé. Cai em pé. Cai em pé. Cai em pé. Não. Caralho. Chegou a travar aqui. Olha aí. Tu estacionou certinho. Eita porra. Olha isso. Vai explodir. Não. Tá pegando fogo. Vai. Vai. Sai voando. Vamos sair ao estilo Magaiver. Magaiver? Não. Sei lá. Magaiver. Não sei. Não sei. Não dá. Não dá. Eita porra. Vai. Vai subindo. Mas é que tu consegue. Vamos aí. Ai sério. Ai cara. Que bosta. Morre. Vai. Não sei. Vai. 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 Obrigado.